Olá, pessoal! No Guia de Raças da Bauau, nós vamos te explicar a diferença entre bacê, tequel, dash... dash... enfim, o famoso salsichinha, né, gente? Inclusive, vamos explicar aqui a pronúncia correta pra você saber. Então, editor, roda a vinheta! E parece até ironia, né, gente? Mas o cachorro salsicha, ele tem origem na Alemanha. Por isso que o nome não é um dos mais fáceis de ser pronunciados, né? Ó, inclusive, a pronúncia correta é... dash... hound. Não é das mais fáceis, né? Mas vocês querem saber a origem realmente dessa palavra? Vem lá, da Alemanha, quando o cachorro salsicha ainda era cão de caça. E eles caçavam principalmente texugos. Então, dash... hound é a união de cão, texugo. Dash... hound. E quem vai nos ensinar tudo sobre essa raça é o Leandro, aqui do Canil Echantress. Ele é um dos maiores especialistas sobre a raça aqui no Brasil. Tudo bem, Leandro? Tudo bom. Muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço, antes de mais nada, pelo convite. Imagina. É um prazer estar auxiliando vocês. E a gente quer saber por que a galera confunde tanto essa raça dash hound com os bassês. Vamos lá. No Brasil hoje, mais popularmente, nós vamos encontrar a raça mais comum que recebe o nome de bassê, que é o bassê hound. Existem outras raças que possuem em sua nomenclatura oficial o termo bassê. Só que o que ocorre? Eles acabaram se utilizando do termo bassê para todos os cães de perninha curta. Todo achatadinho se utiliza de bassê. Então, os dash hounds, também chamado de tequel oficialmente, acabam muitas vezes entrando nessa, onde as pessoas acabam muitas vezes os confundindo, utilizando o termo bassê. Não só bassê, como várias outras nomenclaturas utilizadas também, como salsicha, enfim. E existem, então, vários tipos diferentes? A pelagem é diferente? Como é que são essas características do dash hound? Vamos lá. Oficialmente existem três variedades de pelagem, três variedades de tamanho. Se nós formos ler a fundo o padrão oficial da raça, nós vamos verificar que eles mencionam nove variedades. Por quê? Seriam três variedades de pelagem para três variedades de tamanho. E os tamanhos, eles se resumem em três, que seriam os standards, que é a maior variedade, os anões e os miniaturas. Isto de uma forma abrangente no geral. Porém, hoje, o padrão oficial da raça, ele teve uma pequena mudança. Então, eles chamam o que seria miniatura de caninchem, tirando o termo anão e mantendo o miniatura no meio. Um miniatura até quatro quilos e meio, né? Que também é chamado de caninchem. Um anão, né? De quatro e meio a seis quilos, né? Que hoje muitos os classificam como miniatura. E os standards de seis a nove quilos. E sobre a saúde deles? Como é que... Eles têm tendência a ter esses problemas de saúde? O que é mais relevante? Vamos lá. Como toda raça, existem sim propensões a males de saúde. Estamos falando não de problemas genéticos, e sim de propensão. Como, por exemplo, a coluna é alongada demais, né? E a perna curta. Então, isso faz com que existe uma propensão de problemas na coluna, que é o que é mais comum. Então, assim, como evitar isso? Primeiro, evitando o sobrepeso, né? A raça, eles são muito ativos, eles gastam bastante energia, mas eles comem bem, né? Evitando o sobrepeso. Evitando também, né? Que esse animal sofra lesões, né? Pular de ambientes altos, coisas assim, pra que não afete a coluna, né? Mas o mais importante é a seleção genética. Se tem algum lugar específico, assim, tipo, eles são mais indicados pra quem quer morar em casa, um apartamento? Tem alguma restrição? Olha, eu sou muito suspeito em falar sobre a raça. Quem me conhece sabe que eu sou fanático por cachorro. Apesar de ter muitos dashons, hoje tem um dos maiores canis do Brasil, da raça, mas eu gosto muito de cachorro em geral e me dedico a outras raças também, né? Só que o que acontece? Eu sempre brinco que eles se adaptam a tudo desde que acostumados, desde a infância. Então, assim, eu tenho clientes, tem pessoas que adquiram cães com a gente, que moram em apartamento com total sucesso, pessoas com áreas, em áreas externas com total sucesso. Então, não vejo, não posso dizer como um cão ser limitado a um certo tipo de convívio, não. A limitação de ter perna curta aí, que as pessoas acham que existe essa, é irreal, tá? Não são limitados a nada. Pulam, sobem, descem, correm. Tem uma vida normal. Normal, né? Essas características, elas são raciais mesmos. Características que foram desenvolvidas lá atrás, né? Ainda na Alemanha, quando a raça passou a ser selecionada e desenvolvida, né? Pra função de caça. Por ser considerado lá e utilizado durante muitos anos, né? Até séculos, como um caçador de teixugo. Então, as pernas curtas e o focinho alongado, né? E a faziam com que eles adentrassem as tocas e de lá retirar o teixugo. Leandro, e sobre que tem vários modelos, diferentes tipos, diferentes. Então, eles precisam de uma alimentação diferenciada? Você falou que eles são muito alegres, muito agitados, né? Precisa de uma alimentação balanceada pra isso? Na realidade, eu sempre digo que todos os cães precisam de uma alimentação balanceada, né? Eu acho que hoje a forma com que os cães são vistos como membro de nossas famílias mesmo, né? Eles precisam do melhor. O balanceamento alimentar, ele é muito importante. Por isso que eu sempre oriento a utilizar uma ração de qualidade, né? Ração à vontade, de fato, muitos acabam deixando, mas isso estimula muito o animal a comer de forma demasiada, né? Estimulando assim, né? O que a gente evita, que é o sobrepeso da raça. Se alguém quiser adquirir um desses dash rounds, qual é a média de valores? Vamos lá, nós vamos encontrar hoje, né? Eu vou até falar uma coisa que eu acho super importante, né? Que o cão, ele não tem preço, né? O criador, ele investe. Então, o criador, ele precisa, no mínimo, né? Ter a ser de volta aquilo que ele investe, como a ninhada, vacinação, tratamento médico veterinário, enfim, né? Então, mas hoje, em território nacional, aquele que quer adquirir um dash roundszinho, né? Ele vai estar aí custeando junto a um bom criador uma média de valor, tá? Variando de pelagem, cor, sexo, de mil a três mil e quinhentos reais. Isso é a média de valor da raça. Ah, muito bom, muito legal. Obrigada, Leandro, por todas as informações. E se vocês quiserem saber mais, gente, sobre a raça, vão ter os contatos aqui do Canewation 3 e do Leandro também. Podem entrar em contato pra vocês conseguirem tirar mais dúvidas, tá bom? Com a vontade. E eu agradeço a oportunidade e o convite mais uma vez. Hoje aprendemos muita coisa sobre os dash rounds, né, gente? Então nós vamos agora para o nosso tradicional ranking. Os dash rounds vivem, em média, 15 anos. Eles pesam por volta de 9 quilos e medem cerca de 35 centímetros. Possuem várias cores, como canela, preto, bronze, malhado com fundo branco e outras combinações. É uma raça conhecida por sua inteligência, esperteza e instinto de vigilância. Está sempre atento, então nota 4. Mesmo com uma personalidade brincalhona, eles são muito independentes. Gostam de se exercitar e são bem teimosos, dificultando adestramento. Por isso, nota 2. Mesmo com toda a energia, a raça é muito carinhosa e até ciumenta. São amigáveis e de temperamento equilibrado. Adaptam-se em qualquer lugar, sejam eles pequenos ou grandes. Nota máxima em temperamento e adaptabilidade. Os problemas de saúde mais comuns da raça são as lesões vertebrais, luxação patelar, epilepsia e glaucoma. Por isso, nota 3. Não é um cão que solta muitos pelos, então, nota 1. E aí, gostou do vídeo? Qual a próxima raça que você quer ver aqui no Guia de Raças? Deixe sua sugestão nos comentários. E siga também a Baol nas suas outras redes sociais. Um beijo e até a próxima!